Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é resenha e também fazendo a aplicação do produto Água de Coco Salon Line. Então o meu cabelo já está desembaraçado, tá? E você pode passar o creme de sua preferência. Modo de uso. Antes de usar, agite bem o produto. Com os cabelos limpos, borrifa o spray capilar mexe a mexe, espalhando com a mão ou com o pente. Uma coisa que eu já testei e deu super certo foi fazer day after com ele. Pra quem não me segue lá no Instagram, é tata.lane. Lá eu coloquei um day after e deu super certo, tá bom? Ele dá um brilho que fica muito bom. Aqui informa que o spray capilar pra cabelo ondulado, cacheado ou crespo, possui óleo de coco, leite de coco em sua fórmula e garante nutrição extrema, combate o frizz e dá um brilho radiante. Ele promete revitalização total, nutrição intensa e brilho. É liberado, vegano, desde cabelo 2A a 4C, tá bom? Vem 300ml, o que é bastante, eu já usei muito e ainda tá aqui, ó gente. Então rende muito, tá? Então vamos lá pra aplicação. Você pode repartir o jeito que você quer, deixar o seu cabelo. Eu sempre reparto no meio, mas no final eu acabo virando pra um lado ou pro outro. Vou pegar aqui essa mecha. Gente, eu tenho o costume de colocar a mão assim, pro produto não passar pra lá, fica sempre ou na minha mão ou no cabelo. E você vai fazer isso por todo o cabelo, tá? Já apliquei por todo o meu cabelo, tá bom? E agora eu vou pentear pra distribuir todo o produto. E o creme que eu usei, eu tô usando esse potão de 1kg, gente, da Nasca Origem. Ele é muito bom, já tem resenha no canal, vou deixar o link aqui nos cards pra vocês irem lá dar uma conferida. Com ele eu fiz uma finalização maravilhosa, vai lá dar uma conferida que vale muito a pena, tá? Vou usar agora essa gelatina também da Salon Line, gente, da Superfixação, que também já tem resenha no canal, tá bom? Gente, eu faço assim, ó. Eu pego a quantidade que eu considero legal, espalho na mão, tá bom? E vou passando no meu cabelo. Acabou passando meio que mecha por mecha também. Não passo muito próximo da raiz. Normalmente eu passo daqui pra cá, gente, eu evito a raiz. Minha raiz, ela... Qualquer produtinho que eu passo, ela já dá uma alteração, já fica muito oleosa com facilidade. Então o que eu sempre passo na raiz é mesmo o shampoo, tá? Outros produtinhos assim eu mantenho um pouco de distância. Já passei a gelatina em todo o cabelo. E aí só pra finalizar aqui, eu gosto sempre de passar a escova ou pente. Quando eu finalizo de passar os produtos, só pra espalhar bem, tá bom? E agora eu vou amassar meus fios. Depois eu vim com a camiseta de algodão. Ele tá com bastante produto, olha gente, vocês até vão conseguir ver que tem bastante parte branca, ó. Mas depois o cabelo seca e o produto fica muito bom no cabelo. E agora eu vim com a camiseta de algodão, gente. E vou tirando o resíduo do produto e o excesso de água que tem que sobrar no cabelo, tá? Prontinho, pessoal. Fiquei maravilhosa aqui, né? Com carão e pouquinho cabelo. Até porque eu tenho pouco cabelo mesmo. Então vou esperar meu cabelo secar e já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Meu cabelo já secou. Demorou aí umas 3 horas e meia, mais ou menos, pra ele secar. Ele está durinho por conta da gelatina, né? Mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu finalizo aqui. Pra tirar um pouco desse excesso. Então, gente, eu só vim aqui, ó, amassando o cabelo, tá? Se você amassar, você já vai perceber que o seu cabelo já vai soltar. Não é difícil, é super fácil. Pessoal, se a iluminação ficar um pouquinho escura, porque o sol parou de refletir aqui. E aí do outro lado a mesma coisa, gente. Vocês fazem assim, ó. Vai amassando, amassando. Solta um pouco aqui da raiz, ó. Dou uma volta no meu cabelo mesmo, tá? Assim, ó. Então, já terminei aqui o meu cabelo. Fiz o penteado que eu sempre faço, que é pegar o cabelo, dar um nozinho aqui nele mesmo, ó. Finalizei aqui, né? E meu cabelo ainda aparenta tá um pouquinho molhado por conta da gelatina. Mas no day after eu acho que ele vai ficar muito bonito. Eu já gostei do resultado. E agora vamos às considerações finais, né, do produtinho. Ele informa que dá uma revitalização total, nutrição intensa e brilho. Eu achei mesmo que trouxe um brilho pro cabelo. Ó, o cabelo não está opaco, ele tá com um brilho bem legal. Está com um cheiro bem agradável, muito cheiroso, um cheirinho de coco, né. Não pesou meus fios, então eu gosto dele tanto pra finalização quanto pra day after. Se você já usou esse produtinho aqui, ó, deixa nos comentários ou se você vai usar. E olha como é que está o meu cabelo hoje de manhã, gente. Relevem a cara lavada, tá? Mas olha isso aqui. Outro nível de cabelo, pessoal. Outro nível de cabelo. Igual eu falei no day after, ele fica maravilhoso. Dá um volume bem legal. Esse lado aqui eu passei um pouquinho de creme, desse lado também, tá? Porque como eu não uso touca de cetim, o meu travesseiro, ele acaba pegando um pouco da umidade do meu cabelo, ele acorda um pouquinho seco. Mas olha o brilho que tá esse cabelo. E olha só por conta da finalização como que ele ficou lindo. Gostou, já deixa o seu curtinho. Inscreva-se no canal pra não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho das notificações. Super beijo e até o próximo vídeo. E ativa o sininho das notificações. 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 E ativa o sininho das notificações.